O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Polícia Civil, em cumprimento a mandato de prisão, deteve na tarde desta segunda-feira Mara Martins, companheira de Hernani Manuel da Silva, de 55 anos, morto brutalmente na terça-feira de Carnaval. Mara é suspeita de ter participação na morte de Hernani, que foi esfaqueado por Alexandre Paulo Carvalho, conhecido como Lalao, preso no último sábado pela Brigada Militar na BR-116, no trevo de acesso a TAPES. A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.